Olha aí, dia 21 de agosto de 2021, olha o Fernando chegando no seu stand-up aí, ó. Saiu do veleiro Buenas, foi lá falar com o pessoal do veleiro noturno, se eu não me engano, que é da Enseada do Brito. Aê, Fernando, ó. É isso aí, Geraldão. Aí, ó. Estamos aqui ancorados na Praia dos Naufragados, aguardando a maré enchente. Olha, pessoal, horas 9, 10 horas, mais um pouquinho, 11 horas, nós já vamos entrar tranquilo ali, que entrou o Nordeste, nós vamos contra o vento, né? Então vamos na maré enchente aí, né? Aqui na Bahia Norte, vamos entrar com a maré enchendo aí. E é o que está acontecendo agora, ok? Aí é, bom dia. Bom dia! Feliz! Obrigado.